Música Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez mais um episódio de WWE 2K15, a nossa série favorita no canal, está de volta durante a semana, mais um episodiozinho épico certeza que vai ser, e conto com o vosso feedback, tem sido ótimo amigos, obrigado por tudo, eu já me canso, quer dizer, eu não me canso, aliás eu não me canso de agradecer o apoio que vocês têm dado nesta série, temos conseguido sempre o objetivo de likes em todos os episódios, obrigado mesmo amigos, vamos continuar, no último episódio tivemos dois combates com John Cena, um combate normal, em que eu lhe ganhei, como já é hábito, e por segundo temos o combate especial Table Match, em que o Silvio se finalizou daquela forma épica, se não viste o último episódio, Silvio aconselha-te a passar-os no canal e a ver os canais, os episódios são todos por ordem na lista de reprodução da WWE 2K15, no canal do Silvio se por isso, podes ver, acho que foi o episódio 57, 57 ou 58, acho que este é o 58, acho que o último foi 57, o Silvio normalmente toca-se mesmo todo, por isso não vou estar aqui a dizer números, passem a ver o último, pelo canal, talvez lá pela lista de carregamentos, não interessa, vamos seguir para este episódio, lembrando também que no último episódio, o John Cena basicamente anda radiante comigo, não sei o que, anda, não sei, ele percebeu, está a perceber que nós estamos aqui para nos afirmarmos como o principal, a principal cara da WWE, e ele está a perceber isso e está-se a juntar a nós, não sei se esta junção vai continuar a ser positiva, se porventura vamos ter represálias por causa deste, esta parceria vai, que o John Cena quis fazer com a gente, diz que anda a me ensinar, anda-me a treinar e anda a treinar com ele, pode ser bom até para mim, vamos ver o que é que está, entretanto, o que estava a dizer aqui, a customização, e vos dizer aqui, entretanto, em termos de managers, o Silvio, como vocês chamam, está neste momento do lado do mal, e do lado do mal, os únicos managers que eu tenho disponíveis é o Ray Wyatt, a Cameron, e a Tamina Snuka, são os únicos amigos, como vocês podem ver, os outros estão a cinzento, o que eu quero neste episódio é que vocês escrevam um hashtag, e digam, enquanto o Silvio estiver no lado do mal, qual o treinador que vocês acham melhor, para eu ter sempre um, porque às vezes, já me deu jeito em vários combates, ter um treinador para distrair o árbitro, porque houve vários pinfalls que o Silvio não se safava, se não fosse os managers, eu neste episódio eu vou fazer sem manager, e vou deixar esse critério, não se esqueçam, aquele hashtag épico, tonight's Raw Monday Night, Tyson Kidd, voltou, lembram-se deste maluco, este acho que foi um dos que me derrotou no início, com uma série de manobras, de truques, de desistência, que o Silvio não se conseguia livrar, vamos ver, como é que vai ser, depois de tantas vitórias, já não me lembro desde a última vez que perdi, mas tu também tens a memória fraca, não é Silvio, mas no entanto, já deve ter sido alguns combates, vamos ver se conseguimos manter a invencibilidade, contra Tyson Kidd, a minha voz também amigos, não está assim nada de outro mundo, porque Silvio, vocês sabem, vai aos jogos de Sporting, e quando venho dos jogos, se grave, normalmente a coisa não corre muito bem, em termos de voz, mas no próximo episódio, já temos a voz, normal, aí está a Silvio, em nível de bateria, de voz só que está a ficar baixo, boa, é uma boa altura, né, é, uma boa altura, este é o Tia Style, este é ele, todo sorridente, temos saudades de ter um título, nas nossas mãos amigos, é por isso que estamos a gostar e a trabalhar, por um título, nas mãos de Silvio, o título da WWE, para terminarmos esta série da melhor maneira, porque está aí quase a chegar, 2K16, não se esqueçam, Calvary, Alberta, Campeon, weight 205,000, Tyson Kidd, Tyson Kidd, o maluco do Tyson Kidd, o que é que ele quer daqui, mas já nem está na WWE, ou não, aí cá só ver a malta, né, acho eu, se calhar até está aí, se está a dizer uma barbaridade, já não o vejo há bastante tempo, vamos só estar a dizer, não se esqueçam, um WWE 2K16, que vai sair em Outubro, e no canal do Silvio, vocês vão poder, ter acesso, aos primeiros gameplays, e à série, mais aguardada, um, WWE 2K16, vai passar no canal do Silvio, e vocês não podem perder, Bora, Silvio, dá cabo dele, ai, isso, está ok, parte de jogos, burro, nas costinhas, nas costinhas, já estás à rasca das costas, né, Tyson Kidd, o olho, ah, Silvio, estás a ver as costas aí, nem isso, hoje, vou, 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 olha, 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 ah, o povo é da rápida, ah, agora está às destritas, agora está mais destritas, está bem, está bem, é por aí, é por aí, olha aí, oh my god, a sério? BAM, meu, Bulldog? Oh my god, Toma na boca, toma na boca, toma na boca, toma na boca, anda cá, viu só, olha aqui o que eu tenho para ti, olha se fosse, ah, 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 está maluco, meu, está maluco, nas costas, oh my god, estás aqui, tu és feio para bobo, meu, ai, se eu lhe acerto outra vez, meu, tu andas a falhar os golpes, porquê, Silvio? Eles são pequenos, é por causa desses cachos sendo pequenos, meu, aliás, mocha de slips, olha aqui, não, ah, 쓰hjo isto, ah, diz eer do нормально, a vir, é porquê, oh,�이, pяют a pé na boca, isso vale senhorárvico, bom, olha, eu não consigo essa forma, bom, LOL b Ay увit, bom, vai pescar, olha lá, olha, vamos esse, bora, bora, olha, olha, o que ele vai fazer maluco? olha o moleque está maluco, O Silas anda lá, um suplexinho, já não faz há bastante tempo. Bum, vai buscar. Já estamos quase. Já estamos quase. Vou só fazer aqui uma cena de destas do Kane. O Silas tem aqui. Amigos, viram o Knight of Champions? O Silas esteve a ver aquela vitórezinha do John Cena contra o Seth Rollins. Esteve a ver mais uns combatezinhos. Não vi tudo, mas vi a maior parte. Oh, o Tysson Kidd atingiu. Oh, meu Deus. Sério, sou-se. Não está lá. Au. Abaixo do vermelho. Ai, está bem. Estás enganado no combate, certamente. Ai, buscar. Alanta-te, anda. Anda, meu. Esta gente, para estar deitada do ringo, tem dois olhinhos, meu. Fincher. Olha aqui este roll-up. Oh, temos uma caver. Dois. Vou cancelar, vou cancelar se não ainda ganhe assim. Viram, Seth? Minha... A Krav Maga. Não, não é a Krav Maga. É a Jiu-Jitsu. 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 Oh, meu Deus. Mas tu gastas de Power Kidron mesmo. Então, não está mal. Vamos. Acho que vou já acabar com ele, não, Seth? Vamos acabar com ele, com aquele... Mega Super... Truque especial. Ah, onde é que tu vais, meu? Anda cá para dentro. Ah, não vai lá para fora. É isso. Bora, Seth. Bora, bora, bora. Vamos tentar fazer um comadzinho de 5 estrelas. Quanto mais espetáculo nós temos, mais estrelas nós temos. Vocês já sabem. Houve um subscritor nos comentários, disse que havia um Oh My God. Olha, aqui nesta zona. Um Ian na boca, meu. Oh My God. Sai daqui, meu. Agora vou ter que... Vou subir para o rinho. Vou ter algo fora do rinho. Eu vou tentar fazer o Oh My God. Moments. Naqueles cantinhos, naquele cantinho, naquela curva. Houve um subscritor aí nos comentários. Se está atento, já vos disse. Vocês tudo o que vocês quererem. Olha, meu Deus, se fosse. Oh My God. Sai daqui, meu. Mas que veste, da China? Da Inamarca? Então, bora. Lá para fora. Lá para fora, meu. Oh My God, meu. Olha, olha, não lhe acerta o negócio. Bora para fora, meu. Vou farti, já, meu. Vamos aqui atrás, tu as situações. Sai daqui, tu. Eu sempre não vou fazer nada nesta endenda. Será? Vamos partir a mesa? Eu quero ver se eu... Não gosto das caixas que me desafiam. Anda, cara. Ah, não é para ir, oh, tá? Ui, se eu fosse... Oh, mas... Seu fome, seu fome. Calma, calma, calma. Calma. É aqui. É aqui, Mid. É aqui. É aqui. É aqui. Ah, levanta, T-Ceis. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha isso, senhor árbitro. Eu tomo as árbitro. Eu tomo as árbitro, eu tava mandando ao chão. Este árbitro é maluco. Tyson Kidd with another great offense. Estão esticadas, meu. Já estou varte, meu. Estás-me sem parar na boca? Mas eu fiz-te mal algum? Queres que eu me passo contigo? Vou tomar uma lado isto, quando tens a menina que é esperto. Vá uma lado isto. Desi, eu vou-lhe lá fora de fazer o Oh My God, meu homem. Nem que este episódio seja um bocadinho maior. Eu não tenho problemas disso, percebes? Anda cá. Vá lá para fora. Olha, olha onde é para isso isso. Agora vou-me mandar para outro lado. Oh My God, já me estás a enervar, meu. Agora vou levar-te de um Bulldog. Eu acho que o menino mudou uma vez mais uma vez. Vá lá para fora ou vou ter que me chatear contigo? Isso. Alô, moço. Varaças, anda lá. Já estás a ficar cansado. Não sei quanto tempo ele vai poder ir. Já estás a ficar cansado à pala deste belhote, meu. Não é para aí, meu. Mas porquê é que o boneco mandou para a alisa? Posso-te saber? O boneco está maluco? Está maluco! Olha e não sapas, Zilz, porquê? Lá para o tesouro! Não é para ganhar simiaturas e finish assim. Vá lá! Sapa, Zilz! Ah, estás a fugir. Por que as arrascadas o quê? Você está tão bom. Agora, volta para o ringue! Ele ainda não está passando! Ele precisa ficar longe de longe se ele quiser continuar agora! 2! Olha isso! Até que enfim! Oh my god! Parti aquilo tudo! Partiu o ringue! E agora Zez? Aí um spear! Oh my god Zez! Zez, este é até que enfim! Aí o gajo está todo vivo! Anda, anda, anda! Anda que já não há ringue daqui um bocado! Vá lá para dentro! Olha o que se fosse! Vai me mandar contra oposta! Oh my god Zez! Oh my god! Levanta-te! Agora vou perder o combate! Vou perder o combate! Agora o que o cara está a fazer está a subir lá para cima! Não, não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui Zez! Oh my god Zez! Oh my god Zez! Oh my god Zez! Mas onde é que tu vens? Anda cá! Agarrei-o! Oh my god Zez! Olha aqui o que eu tenho para ele! Olha o que é que eu tenho aqui para ele! Brrr! Acabou! Acabou Zez! Levanta-te! 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 Eu tenho aqui uma ceninha para ti! Oh pai! Vamos acabar com ele não? Já vou já acabar com ele não Zez! Bora! 1! 2! Não, não! Espera! Não vou acabar já! Eu vou dar uma signatura e um fim Zez! Sai daqui Zez! Sai daqui Zez! Sai daqui Zez! Olha o Senhor árbitro! Sai daqui! O árbitro está maluco! Brrr! Não! Está o finish Zez! Está o finish Zez! Acabou para ele! Acabou para ele! Vamos acabar assim! Forme épica Zez! Um combate mesmo de 5 estrelas e meio! Não vamos fazer o finish Zez! Não, não! Spine Buster! Acabou para ele com esta força toda! Acabou mesmo! Olha a sua power pin! Acabou! 1! 2! 3! Que combate Zez! Que combate! Isto merece um mega mega hiper like! Olha Zez! Carreguem nessa situação! Meu Deus! Faltam um fogo assim! Combates destes! Vamos ver o que aconteceu! Vamos ver o que aconteceu durante aquela equilíbrio! Provavelmente a pontuação máxima é 10! Mas dificilmente o fazemos! Mais perfeito que este combate! Porquê? Demos muita emoção! Muitos truques especiais! Muita luta! Faz com que seja um combate atrativo para as pessoas que o estão a ver! Isto na realidade é o que eles querem! Vamos seguir! Sem mais demoras! Não se esqueçam amigos! Aquele hashtagzinho! Ai! Agora vou estar com o Fandanga! Sério? Lá vem o homem das chicaretas! Ai! Tá bem! Tá! Tá! Bem! Amigos! Não se esqueçam do hashtag que o Silvio se pediu! Para escolher um manager! E do hashtag do combate com o TysonKid! Vamos embora para mais um combate! WDK15 no canal do Silvio! São Francisco CA Raw! Monday Night Raw! Mais um combate épico! Silvio contra o homem! Horrendo! Horrendo! Nas intros! O homem! Que dança! O Fandango! Fandango! Há! Esta é ela toda torta! Há! Toda torta! Leses! Toda torta! Ai que madame a esconder alvalhota! Não! Acho que sim! Nós não vimos esta intro uma série de vezes! Estamos com o Fandango algumas vezes! E sempre lhe demos uma treina! O que eu quero! Eu não sei que é que Eu conheço! Bom beijora sério! Será que ela andou a treinar? Para mim e fez o filete? Eu devido! Eu devido que o seu está muito forte! Muito forte! Na boca, toma mais uma. Olha essa força. Oh, o Fandango. Nervoso, Fandango. Fandango, estás muito nervoso, Fandango. Anda cá. Oh, agarraste-te. Toma-te cá. Oh, oh my god, oh my god, oh my god, Sils. Uh, sou bem julgado, Sils. Foi rápido, foste rápido. Bora mais uma. Agora já não dá. Já sabia. Nossa, não vou focar no... Oi! Ia, Sils. Tu consegues melhor, Sils. Tu consegues melhor. Olha aqui. Tu leva mais aqui. Não leva mais nada. Oh my god, dá a minha perna, meu. Não leva mais nada. Não leva mais nada. Anda cá. Anda cá. Em mim. Eu vou se tratar. Ih, sai daqui que eu sou mais forte. Oh my god, já estou a ficar... Varte aí, meu. Bulldog. Estás a brigar com um cãe. Vanta-te. Vanta-te. Oh my god, estava a pôr os dedos no nariz. Estás maluco? E aí, meu. Estás a andar para o chão? Toma. E agora toma. Big boot. Big boot. In the face. Vanta-te. 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 Não estou a te ver bem? Oh my god. Não estou a te ver bem. Fandango está aqui. Fandango está... Fandango está... Estes comentadores também. Oh my god. 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 Ah, drag-te a droga na minha cabeça. Não, Zez. Ai, Seelce começa-te a safar, né? Vai encher ao malse. Showing no mercedos. Ele está com problemas lá. O Fandango torna-lhe. O garoto está com o cara. Ele colocou os dedos para bom uso. uma signatura vantar 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 isso olha se fosse se fosse uma signatura já tem um fininho já tem uma signatura também é safado também é safado aqui isso isso olha vantos seus não quando eu acho que é certo tudo o que é isso não é que chama isso lá na tua terra pra e maluco virou me você foi um boas que logo um finja que eu vou fazer o que tem que fazer de maneira épica porque as espectadores merecem vocês também merecem homens combate energéticas sério quando não está aqui pra brincadeira já tinha dito ah oh my god oh my god oh my god os agarrances é bastante rápidos eles não tem noção eu sabe sempre os agarrances não oi oi como é que chama isto se fosse outra vez é assim eu tinha chifra não é avistar para fora agora já tenho o vermelho dizer já conta para que eu não tava no vermelho e quando a cada forte meus fizeram o que é isso olha 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 isso é fácil e vai se afastar outra vez esta mãe é impossível vai começar a ser impossível meu oh my god o leg drop o e ele está e agora ande cá 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 e aí e aí tem aqui uma ceninha para preparar para ele para aí este este vai lhe dar um um tratamento especial diferente ok nem que eu parte outra vez o rinco se calhar parte ali o rinco outra vez vai ser o episódio do partir rinco ou não e não dá para fazer nada aqui se e aí e aí e aí e aí e aí Já estou a começar a arriscar demasiado, a perder combates com o Xanoba Falcon, irmão. E vai-se safar mesmo. Vou desistir do agarrar e vou-lhe começar só a dar sticks. Não vai lá com o agarrão, só aí. E ele vai fazer o finisher. Oh, meu Deus. Não fez o finisher, vai lá. Não sei como é que é o finisher dele, mas deve ser uma cena muito maluca. Já me sabe, vai. E vai-se safar outra vez. Ai, meu Deus. O que é isso? Ele vai fazer cover, vai ganhar, Zez. Vai fazer cover mesmo. Oh, meu Deus. Será que safas? Vai-se? Vai-se? Ai, 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 ai. Sils, deixa-te brincadeiras, irmão. Deixa-te brincadeiras. Como o pessoal está a dizer para tu deixar-te brincadeiras. Vai fazer o finisher, Tur. Não foi. Oh, meu Deus. Sils, safa-te uma vez, meu. Estou a mataria do Fandang, Zez. Eu não posso facilitar, amigos. Eu não posso facilitar. Tem que terminar o combate já. Tenho que terminar, senão vou perder este combate. Eu não quero perder... Oh, meu Deus. Sabe, eu não consigo safar, meu. Vai subir as cordas? Oh, meu Deus. Deixa-me para andando. Deixa-me. 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 Acabou para eles, Zez. Tem que acabar assim. Não pode ser de outra maneira, Zez. Com este... Não pode ser de outra maneira, Zez. Com este... Já estou a ver a coisa mal parada. Já estou a ver a coisa mal parada. Tem que ser, Zez. 1, 2, 3. Não ganhei. Zez. Comeback. Comeback. Acabou. Acabou. Sai daqui. Sai daqui. Olha aqui. Sim. De alguma forma, ele ainda está indo. Fandango se torna. Oh, meu Deus. Já sabia. Neckbreaker. Memo dos lixados. Já fui. Ele acha que ele tem. Sabia-me. Oh, meu Deus. Estás bravo. Estás bravo. Estás bravo. Estás bravo. Este episódio é tão épico, Zez. Este episódio. Este episódio. Que combate com o Fandango, Zez. Que eu não esperava já ter um combate assim. Já não esperava. Olha este movimento, Zez. Para vocês. Bão. Biu. Acabou para ele. A partida agora acabou para ele. Anda, Zez. Estás velho e cansado, mas ainda dá para subir isto. Não. Sou. Isso é unreal. Subiu do lado de fora. Ah, Zez. Já nem sabes subir as cordas. Olha se eu fosse. Se eu fosse eu não me consegui safar. Oh, meu Deus. Sarava a foca de uma filha. Mas isso, isso é maulho. E aí não se afasta outra vez. Pumba. Ai, meu Deus. Pumba. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha. 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 Tu vai cansar, Zez. Tem que acabar com isso. E o refe continua a tirar mais perto do número de dez. E ele se torna no ringue. Tem que acabar com isto, Zez. Vou ter que acabar com isto. Não vou acabar como eu quero. Mas vou acabar de maneira... A ganhar este combate, Zez. A ganhar este combate, Zez. A ganhar este combate, está a ser muito complicado, Zez. Normalmente, eles com signatura finis são derrotados. Este belhote, se fosse, está farto de me cansar. Estou completamente estafado. E nem consigo fazer pin, Zez. O moleque não responde, meu. Oh, Silvio. Calma. Não é horas para tu estar a bugar, meu. Vais bugar? Olha, está bugado, Zez. Está bugado. Eu estou. Oh, meu Deus, Silvio. Estás a fazer propósito. Não estás, Silvio? Deve estar, meu. Deve estar, só pode. Tens-te de safar, Silvio. Safar, me deixo. Obrigado. 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 Vais fazer mais um review. Faz. Depois não tens força... Não tens força depois para fazeres o pin de palco, Silvio. Terá? Tens, 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 tens. Acabou para ele. Acabou. Um. Um. Isso pode ser. Tens. Meu Deus. Que combate. Este não merece um like, merece dois likes, não? Vocês são malucos? Michael. Meu Deus. Que combate épico. Eu não sei. Eu já há muito tempo não tinha um combate assim. E eu não esperava que o combate difícil fosse contra o Fandans. Surprendeu-me. Mas acho que o título deste combate vai ser tipo super Fandango. Não sei. Fandango, what the fuck? Não sei. Mas vai ser um episódio mais longo do que o costume. Depois de andares a inventar com o Tyson Kid. Não estavas à espera de ter esta dificuldade com o Fandango, Silvio. Não estavas, não. Eu sei que não estavas. Não interessa, amigos. Espero que tenham gostado mais o episódio. Podemos ver se há algum feedback aqui da Mitch Pepperoni ou Mitch Cagalloni. Não sei como é que é de chamar. Normalmente, às vezes ela... Às vezes, depois dos combates, aparece aqui a falar. Não sei se é o caso. Não é. Nem sei estes combates. Ela nem está a dizer nada. Aquela velhota que me manda aos combates. Nem está a dizer nada. Estava a aparecer combates de nada. Não sei, gente. Não sei. Sei é que nós derrotámos neste episódio Tyson Kid e Fandango. E foram dois combates que... Isto são dois. Não, dois é assim. Dois combates que valeram a pena. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem aqui um likezão. Porque este vídeo merece. Vamos tentar chegar outra vez aos mil likes. Tem sido uma sucessão. Temos conseguido sempre o objetivo. Obrigado a todos. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Fui. Tchau.